Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista Autosport, a edição de fevereiro de 2004, número 465, a revista custando 7 reais e 50 centavos, aqui no detalhe, Autosport, fevereiro de 2004, número 465, segredos Ford, flagramos as novidades da marca para 2004. Novo Fiesta Sedan chega em outubro, minivans, portas abertas para o conforto, Mereva, Picasso, Senik e Zafira, aqui as novidades da Ford Aexport, 4WD, Ranger reestilizada e Fiesta Sedan, mais um caderno Tuning, especial, como os pneus ruins podem ameaçar sua vida. Sem mais delongas, vamos aqui então apresentar e eternizar mais algumas páginas de mais uma linda edição. Sempre que quando eu chego no sumário, eu informo que vou passar a revista em revista para não prolongar o vídeo. Caso alguém queira ler alguma matéria em específico, é só entrar em contato comigo nos comentários ou pelo Instagram, arroba Garagem do Chico. E muito obrigado a todos aqueles que acompanham e seguem a minha saga. Sumar a revista Autosport, fevereiro de 2004, ano 40, número 465. Destaque de 2003, alta rotação. Quem saiu bem em um ano difícil para a indústria no mundo inteiro. Marcha lenta, quem saiu bem em um motor 1.8, Flex Power, aqui da GM, Schumacher. E marcha lenta está aqui, passagem relâmpago, Paul Flynn, fundo do poço, a rotação, retração francesa. Mais um merchanzinho. E esportivo da Salão de Detroit, 16ª edição do Salão de Detroit, mais importante dos Estados Unidos, foi marcada pelos super esportivos. Um olho no passado e outro no futuro e os pés no presente. O chefe de design do Ford Mundial, Jay Mays, famoso pela releitura de clássicos como Fusca, Mustang e Thunderbird, Fala Autosport sobre os novos conceitos de estilo. É, muito legal. Tudo que a Ford escondia, aqui é o Fiesta Sedan nascendo. Muito legal, né? A nova Ranger. A EcoSport, aqui os flagras, esses carros camuflados, é muito legal isso, né? Eu adoro essas coisas. Resistências francesas, aí, ó, os Peugeozinhos, os Reunozinhos, querendo aí se manter firme no nosso mercado. Smart Mineiro, Fit Ideia, vocação original, ó, o Ford Inca, ó. Eles querem sua família, aí, ó, motor que aceita álcool e gasolina. Estilo agressivo, espaço para sete pessoas. Descubra que cada mono volume tem para tentar fisgar a preferência familiar. Aí, no detalhe, a Merivian, excelente carro, né? Ocenic, a Zafira é ótima. Eu tive uma Zafira, já falei isso mais de mil vezes aqui. O melhor carro que eu já tive em matéria de conforto, motor, acabamento, espaço interno. Até hoje, meus filhos reclamam por eu ter vendido a minha Zafirona. Tive uma Zafira Elite 2012, que carro ótimo. Esses bancos, a terceira filha, ele rebate, vira que é uma picape. Some por dentro do assoalho. Isso aqui é muito bom. Eu tenho uma Spin que não faz isso. Enfim, vai de um carro, motor 2.0. Não é tão beberrão como se dizem que ela era, né? Muito legal essa comparativa. Quantas opções boas havíamos, tínhamos no nosso mercado, né? Em primeiro lugar ficou a Zafira, depois o Picasso, Merivian e o Scenic. Bem legal. Um dia de bacana, praia só e uma Mercedes E320 Town. Só uma boa terapia para qualquer mortal, nem que seja por um dia. Não é? Você encostar uma Mercedes na praia, imagina? Dirigir uma Mercedes já é top. Ainda na praia, fazendo social, imagina com quanta atenção você chama, né? Mas nem por isso, mas é lindo, né? Eu adoro praia, adoro Mercedes. Podia combinar, podia ter uma experiência dessa aqui, seria incrível. Ford X-Port 1.6, Old Fit, dobrou a Adventure. Aí, ó, tira a teima. Conforto no uso, valorização na venda. Seu bolsa é uma matéria interessante. Como os preços dos opcionais variam. Tem gente que nem meu pai é assim, ele gosta de comprar o carro, o canela seca e chega na concessionária e ele quer colocar tudo que pode. Se você pôr na ponta do lápis, só que eu já não consigo mais explicar isso pra ele. Ele é tão cabeça dura. Às vezes é melhor você comprar um carro, um modelo acima, que já vem com os opcionais, do que você entupir de opcionais na concessionária e fica quase que o mesmo preço. Enfim, às vezes fica até mais caro, né? Dançando na chuva, teste de pneus, ó, isso aqui é extremamente importante, ó. Algozinho aqui, G4 aqui, testando os pneus na chuva. Propaganda aqui da Editora Globo. Lama pré-histórica, teste de pneus, aí, sensacional, hein? Um calçado para cada ocasião. Um detalhe, o caos domado. Enormes prejuízos, pequenos defeitos que viraram, aí, ó, enormes prejuízos, ó. O carro é assim, né? Se você for deixando acumulando os problemas, daqui a pouco fica pior ainda a dor de cabeça. Para o seu carro respirar bem. Novas regras para proteger seu patrimônio. Correio. Aí, ó, as mensagens e comentários de leitura. Olha que legal esse, o Brasinca, né? Esse carro é muito lindo, né? Aí, o Irapuru, o Brasinca era o carro brasileiro apresentado no Salão Automata 64 como protótipo. E dizem que alguns foi copiado do estilo do inglês Janssen no Interceptor 66. O modelo da Brasinca, mais tarde, se transformou em 4200 GT. E ganhou o motor Chevrolet 4200 e 6 cilindros de 2 válvulas. Esse carro aqui é incrivelmente lindo. Eu acompanho aqui, ó. Eu sigo o Célio, que preserva alguma dessas joias que era do seu pai, né? Muito legal. Defenda-se a agonia de uma tecnologia. O detalhe é a guerra declarada. Automercado. As máquinas e os modelos mais vendidos. Tabela de veículos novos e usados. Linha premium, né? Segurança opcional, aqui as edições anteriores, né? Esse aqui é sensacional. Então tá aí, pessoal. Mais uma linda edição apresentada e eternizada. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscrevam no canal. Me sigam também no Instagram, arroba garotos do chip. Até a próxima edição. Um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau.